Bom, a primeira música que eu pensei em gravar, né, esse é um disco híbrido, né, vamos falar assim, onde eu quis juntar mais as canções rock. Então, a primeira música não tinha como ser outra, é a Velvet. Eu comecei ali compondo a Danger Idea, que acho que foi a minha primeira música que eu gravei em estúdio. Então, a segunda música é uma música que eu gravei em estúdio. Então, a segunda música é uma música que eu gravei em estúdio. Então, eu acho que foi a minha primeira música que eu gravei em estúdio. Em 2008, um pouco mais maduro, eu acho que com uma direção um pouco mais, vamos falar assim, fora da curva da guitarra, eu fiz a Polka Fusion. Em 2008, eu já fiz a Polka Fusion, eu fiz a Polka Fusion, eu fiz a Polka Fusion, eu fiz a mais de 10 anos, e aí o CD foi tomando forma e sou muito feliz com o resultado. Depois de muito tempo, fiz mais músicas e fiz o Musical Por La Vie, que é um disco que tem mais minha cara. É uma sonoridade um pouco mais moderna, e eu acho que começando esse ano novo, nada melhor que fazer um disco novo, uma cara nova. E as primeiras canções que vão fazer parte desse disco fazem parte do primeiro CD, então eu acho que hoje, muito tempo depois, com a cabeça de produtor, eu consigo ter um panorama musical muito melhor. E não que a primeira gravação seja ruim, mas eu acho que eu consigo dar uma cara nova. São as músicas que vocês, que me seguem, curtem bastante, sempre comentam, sempre me mandam. Hoje, inclusive, hoje é dia 4 de janeiro, esse aqui é o meu home, aqui nos Estados Unidos, aqui em New Jersey, e eu acabei de fazer as primeiras, fiz duas músicas, que a galera já conhece, e essa semana a gente tá começando a gravar batera, então tô empolgado pra caramba, aqui é uma mistura de home studio, com um quartinho, com um monte de coisa, com um monte de instrumento, tô com duas guitarras aqui, essa PRS, do John Mayer, e a minha guerreira é CRV, que vocês já conhecem. Então, as guitarras que eu tô gravando, são guitarras que eu vou usar de pré pra gravação de bateria, né? E aí E aí E aí E aí E aí Talvez alguma coisa até o final fique Como sempre acaba acontecendo Mas esse é o primeiro vídeo Então é o start Acabei de fazer duas pressas e duas músicas E vocês vão ficar conferindo aí Durante até a fase final Um pouco de cada etapa aí da gravação Beleza E aí 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 E aí